O livro é uma publicação do Correio Universal, que era um periódico, um jornal dos anos 30, e que publicou nesta época a adaptação em quadrinhos de várias obras literárias, obras de Mausac, Dostoyevsky, nomes muito importantes. E na literatura brasileira, publicou O Guarani, em 1937, de José de Alencar. Quando José de Alencar, ainda na etapa do século XIX, publicou O Guarani, ele tinha também essa preocupação, evidentemente, de chegar a um número maior de leitores. Tanto que ela foi publicada em folhetim, capítulos do jornal. Só mais tarde, depois, é que ele reuniu esses capítulos todos e se editou o romance. Então, O Guarani se tornou um marco da literatura brasileira. É um livro de referência do período que o José de Alencar é o rei do indianismo, quer dizer, de valorização das coisas nacionais, das coisas do Brasil, da literatura. Essa publicação é importante no sentido de que resgata os primórdios dos quadrinhos no Brasil. A adaptação em quadrinhos é uma coisa muito difícil. É quase que uma adaptação cinematográfica da literatura para o cinema. E o Aquarani, que é o adaptador e o desenhista, era um artista plástico importante. O Aquarani foi historiador da arte brasileira e, ao mesmo tempo, pintor desconhecido, mas muito interessante. A ocupação fundamental do Conselho Eleitorial é disponibilizar aos interessados obras que constituem referência histórica para o conhecimento, para pensar o Brasil, para entender melhor as suas contradições e suas virtualidades, enfim, para clarear, de algum modo, o presente e apontar em uma direção de futuro para a gente brasileira. E o Guarani, evidentemente, que no quadro da literatura brasileira, ele se insere perfeitamente, obedece, atende perfeitamente esses critérios.